Doeu-me na alma a covardia de um aluno que esfaqueou uma professora em São Paulo. A veterana mestre de 71 anos de idade, que já deveria, se o país fosse justo, estar curtindo uma aposentadoria de glória. Era apaixonada por ciência e exercia sua função com amor e dedicação. Mesmo que o assassinato tenha acontecido a mais de mil quilômetros de distância, não podemos ignorar quem diria que ser professor no Brasil é uma profissão de risco. Educadores de toda a nação deviam fazer um movimento mostrando indignação, trazendo os holofotes para as atuais agruras da profissão. Olho no olho, os salários, embora tenham melhorado um pouco, estão longe do minimamente ideal. Sobretudo quando se anota que um vereador em Goiânia, por exemplo, mesmo que não tenha a mínima qualificação ou estudo, recebe o generoso salário de R$ 22 mil por mês, fora os penduricalhos. Isso para não falar de deputados e senadores. Essas distorções também representam uma facada nas costas dos docentes brasileiros e nos impede de alcançar o progresso que merecemos, uma tristeza.